Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, agradecer a presença de todos aqui, ok? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, beijo, seja bem-vindo, muito bem-vindo, muito bem-vindo, Gente, eu abri uma loja de ferramentas, ok? Vou mostrar a vocês a minha loja de ferramenta, 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 ok? Espero que vocês gostem, espero que vocês gostem, espero que vocês gostem. Espero que vocês gostem Vou mostrar a vocês a minha loja de ferramenta Espero que vocês gostem Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa aí E eu vou mostrar a vocês a minha ferramenta Eu abri a lojinha de ferramentas de carro Eu não sei o nome Mas eu vou mostrar como vocês quiserem Relaxa E fique bem tranquilo aí, tá certo? Primeiro essa ferramenta aqui Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ok, 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 ok Ok, 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 ok Olha, presta atenção, olha aqui, presta atenção, aqui. Olha 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 aqui. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Olha aqui. Olha aqui. Eu não sei o nome dessas ferramentas. Me perdoe. Eu só tô apresentando as ferramentas, mas eu não sei o nome. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Tem isso aqui também. Tem isso aqui. Tem isso aqui. Olha 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 aqui. 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 Tchau. 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 Um beijo a todos. Tchau.